Olha só, mais uma grande oportunidade para você economizar, que está assistindo o Vale Shop. Estamos na Dutra Shop, a empresa inteira em promoção. Você vem aqui e compra o que você precisa para a sua casa, para o seu escritório. Mas hoje eu vou falar de duas ofertas imbatíveis, anota aí. Vamos começar com esse roupeiro. Oito portas de R$ 400,00, o pessoal enlouqueceu, apenas R$ 350,00 essa semana. E também as cadeiras Giroflex reformadas, sabe quanto? R$ 250,00? Não, não, não. Você vai pagar R$ 180,00 essa semana. Portanto, esta é a semana para você economizar aqui na Dutra Shop. Anote aí, o telefone e endereço está na sua tela. Este é o lugar onde você vai economizar de verdade. E olha, a opção é que não vai faltar. Portanto, corre para cá.